O que é isso? Quem tem do assunto aí é o homem, peço a vocês que fica aí no vídeo aí, que eu vou estar postando aí as fotos aí, né? Das capas que ele fabrica, das outras, viu? Bolsa que ele fabrica, galera, e muito mais, tudo sobre medida, coisa de qualidade, meu filho. Agora eu nunca vi uma capa de efeito aqui ainda não, sinceramente eu vou dizer pra vocês. Olha, ó, a qualidade, meu filho, aqui ó, papel 35, viu galera? Sobre medida, no caso a minha aqui é de 90cm, né? Eu escolhi, vou estar deixando o contato do homem aí, vou dizer pra vocês. Se vocês querem qualidade, coisa de qualidade, galera, é aqui, viu? Embalagem aí, sem palavras, viu? Tem caixazinha aí, bem embaladazinha, galera, viu? Ó, ela tem o bolso principal acolchoada, que aguenta pancada, viu? Acochoada. Tem essas alças aqui, que você pega na mão, ó. Essas tem a transversal. Tá vendo a transversal aqui, que você bota transversal, ó. Né? Que nem uma bandoleira. Tem a outra, que você bota normal, nas costas, tá vendo? Na hora que dá pegada, galera, na hora que você pega na capa, você vê que é um negócio de... Tu é doido, pô. Como é profissional demais, amor. Olha. Aí tem o bolso da bomba. Que é esse daqui. Né? Bem acolchoada, viu, galera? Aí tem esse daqui, ó. Vou ser bolsinha aqui, complementar aqui, né? O cara bota a nota da carabina, bota chumbo, até mesmo bota uma roupa dobrada aqui dentro, né? E cabo, ó. Vou tá abrindo aqui o bolso grande aqui, mostrando pra vocês. Porque aqui é exclusividade, é coisa boa, meu filho. Vou dizer a vocês, galera. Aqui é top, viu? Então entra em contato com uma aí. Tem vários tipos, galera. Camuflagem, tecido, viu? Olha que coisa linda. Aí aqui é a transversal, né? Ó, fica aqui. Você pode saltar daqui também, se quiser. Deixa assim, ó, galera. Mê, olha. Coisa top. Eu tava necessitando demais já, viu? Tava doidinho. O que é que você quer pra chegar, só? Tô usando a presilhazinha. Top, top, meu amigo, ó. Era agradecer a ela aí, viu? Ô, mê. Show de verdade, ó. Tava mostrando aí, galera, os produtos dela aí. Lá na frente aí, no vídeo aí. Eu sempre... Não sai do vídeo, não. Terminece no vídeo aí, né? Fazendo aqui. Olha aí, meu irmão. Chegou tudo okzinho aí, ó. Primeira demais. De luxo. Viu, galera? Eu escolhi aqui esse tipo de... De material aqui, né, ó. Esse tipo de camuflagem. Tem do exército. Tem do... Do seu gosto tem. Sim, tem esse bolso aqui também, hein? Ainda que atrás aqui, né, ó. Bolso aqui, ó. Outro, viu? Toda bem planejada, galera. Reforçada demais, viu? Top, 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 meu filho. Coisa de linha. Coisa braba. Eu vou tá deixando aí a... Na frente aí, os... As... As próximas aí, né? As fotos aí. Aquele... Os outros material aí, né? Também. Pra vocês verem como é. Viu? E entra em contato com ele aí. Capa sobre medida, né? PCP e muito mais aí, viu? Bolsa, galera. Também fabrica. Viu? Então, é show demais, mano. Agora aqui é top, bicho. Vocês vão ver nas próximas aventuras minhas. Usando ela aí, ó. Federal mesmo. Coisa... Que tem... Sem palavras, hein? Pra você dizer que... Qualidade aqui, meu filho. Tu é doido. Homem é caprichoso demais, meu amigo. Tô dando a costura toda, ó. Bem planejada, galera. Bem pensada, viu? Do seu gosto. Então... É isso aí, menino. Olha aí os próximos... Víde aí. As próximas fotos aí na frente aí, ó. Das... Dos modelos que tem aí. Show, menino. Valeu aí. É nóis. Cuida. Só dá eu e meu parceiro casca de bala. É o vaqueiro tudo milionário. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. Cinco horas da manhã e nós botando pegada. As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala. Eu e casca de bala. Nós não perdão. Nós não perdão a vaquejada. Nós não perdão a vaquejada. Nós não perdão a vaquejada. Eu e casca de bala. Eu e casca de bala. Nós não perdão a vaquejada. Nós não perdão a vaquejada. E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, que casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, que casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegado As arqueirinhas tudo bem, já tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Meu nome do Aras, milionário Ei, vaqueiro do Brasil Almeida a todos os caçadores do Brasil Vendo calado à noite, eu ouço o cor ruído Choro de menino, no plantado brilho Aço veio o fim do cachorro latido Mata se abrindo, varendo assumido Cavalo correndo, sempre se desbora Cabelos trançados, feitos por caipora Porteira se abrindo, fechando sem hora Os donos da noite não foram embora Não foram embora, não foram embora Os donos da noite não foram embora Não foram embora, não foram embora Os donos da noite não foram embora Cachorro apanhando em plena madrugada Casador voltando pra casa sem nada Fica lamentando sem ter cobertor Vendo de raboza, perto onde eu estou Eu tô de saída para ir embora Mas tenho dificuldade, já passei da hora Tenho dificuldade, já passei da hora Tenho dificuldade, já passei da hora Vendo de raboza, perto onde eu estou Vendo de raboza, perto onde eu estou Correndo, furo de menino, no plantado brilho Aço veio o fim do cachorro latido Mata se fechando, varendo assumido Cavalo correndo, sempre se desbora Cabelo trançado, feito por caipora Porteira se abrindo, fechando sem hora Os donos da noite não foram embora E cachorro apanhando de plena madrugada Caçador voltando pra casa sem nada Se lamentando, se decobertou Grito de raposa perto onde eu estou Eu tô de saída para ir embora Mas tendo dificuldade já passei Da hora já...